Fim do cativeiro, Deus vai te honrar, vai te alegrar e vai surpreender você Tentaram, fizeram de tudo pra ver você parar Fizeram de tudo pra ver você desistir de algo que quem sabe você começou Deus tá falando pra alguém aqui que você tem passado dificuldade, você tem passado lutas E muitas barreiras e obstáculos você tem encontrado diante da tua vida E só você Deus sabe o quanto que você tem passado aí algo Que muitas das pessoas não entendem Mas o Senhor tá falando assim, filha, filha, eu sou contigo Eu te entendo, eu sou a tua força e Deus tem o melhor pra sua vida, pra tua história Você vai viver um tempo de grande honra e de grande restituição Porque o Senhor Ele é fiel, Ele é o melhor amigo e Ele tem o melhor pra sua vida A palavra do Senhor vai nos dizer em Romanos que nada pode nos separar do amor de Deus E ninguém vai impedir de você receber o milagre e a vitória Aquilo que é teu por direito, aquilo que já foi projetado Aleluia, por Deus o Senhor te entrega e você recebe a benção e você recebe a vitória Deus vai fazer você prosperar no meio deste deserto, no meio deste vale A qual quem sabe você até olha sem expectativa, você olha sem esperança Mas Deus tá falando pra alguém aqui, eu vou trazer esperança Eu vou trazer alegria, eu vou trazer consolo e eu vou trazer paz Porque irmãos, a paz de Deus insede todo entendimento E Deus Ele jamais deixará um filho seu confundido Deus jamais deixará um filho seu desamparado Aleluia, pode uma mãe abandonar um filho Mas Deus jamais te deixará sozinho ou te abandonará O Senhor Ele é contigo Ele está perejando, aleluia, glória a Deus As tuas guerras Deus está perejando por você E a tua história vai ter mudança Deus tá falando assim, vai ter mudança Naquele cenário de solidão Vai ter mudança naquele cenário de sequidão Aonde alguém olhou pra você e falou que não tinha como Aonde alguém olhou pra você e falou que já era Mas o Senhor é Deus que faz tornar possível Mas o Senhor é Deus que faz tornar possível todas as coisas Porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram Mas são as coisas que Deus já tem reservado Preparado para aqueles que o amam E o que Deus já preparou, mulher de Deus, homem de Deus Pra sua vida é algo lindo O que Deus já preparou pra sua vida é algo novo É algo grandioso E você vai sair da humilhação Fim da prova, chega de deserto Irmão, o Senhor sabe o que você precisa Deus sabe o que você necessita E a prova tá chegando ao fim E Deus vai te honrar A palavra do Senhor em Salmo 126 diz assim Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião Éramos como os que sonham Então a nossa boca se encheu de rios E a nossa língua de cântico Então se diz entre as nações Grandes coisas fez o Senhor estes Grandes coisas fez o Senhor por nós Pela quais estamos alegres Aleluia É forte, Brasil é forte Meus queridos irmãos Aleluia Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião O Senhor tá falando pra alguém aqui Eu vou te tirar do cativeiro Eu vou te arrancar desse vale A qual muitas das vezes tá faltando Sabe, alegria Tá faltando paz Talvez a tua alma ela tá triste A tua alma tá angustiada Tem pessoas aqui que tá andando no vale de solidão Na terra de Lodebar Na terra do esquecimento Mas a palavra do Senhor nos garante Grandes coisas fez o Senhor por nós E é por isso que estamos alegres Filha, filho O Senhor ele vai fazer algo tremendo na sua vida Deus vai te dar motivos para comemorar Tu não vai ficar mais rastejando Você não vai ficar mais se humilhando Porque quem sabe até aqui você chegou numa situação constrangedora De humilhação Onde alguém negou ajuda Talvez alguém te desamparou Talvez, aleluia Alguém virou as costas Talvez você ficou numa situação Onde você falou Meu Deus, tem de misericórdia de mim Senhor, tem de misericórdia da minha história Mas Deus tá falando assim Aleluia, glória a Deus Filha, filho Eu sou o Deus que mudo Eu sou o Deus que restauro E como o Senhor restaurou a sorte de Sião Deus vai restaurar a tua vida Deus vai restaurar a tua alegria E vai ter cura física na alma interior Cura mental, emocional Quem te conhece, irmão, é Deus O Senhor esquadria o pensamento Conhece o teu coração Deus conhece a tua sinceridade Tu tem passado luta Tu tem passado luta E você às vezes não sabe mais o que fazer Tu tem passado uma prova E às vezes você não sabe mais o que Como agir diante tal situação Mas o Senhor tá falando assim Confia Porque esta peleja Mulher de Deus Homem de Deus Ela não é tua Essa peleja é do teu Deus E é Deus quem vai na sua frente hoje Guerreando, pelejando E te arrancando E te arrancando da humilhação É Deus quem vai na tua frente hoje Guerreando, pelejando E te arrancando do sofrimento Porque a palavra do Senhor É de vida A palavra do Senhor É de transformação A palavra do Senhor É de mudança E a última palavra Ela não vem do homem Ela vem do Senhor E em nome de Jesus A palavra do Senhor Para a tua vida É de mudança Tem alguém aqui nesse vídeo Que vai sair da mesmice Tem alguém nesse vídeo Que vai sair De um lugar de sofrimento De humilhação Tu tem se encontrado Eu vou entregar Num lugar onde tu tem sido humilhada Tu tem estado Num lugar onde tu tem sido humilhado Mas papai tá falando Fim da humilhação Fim da prova Porque quem te prometeu Não foi o homem Foi Deus Irmão Não é o fim Das promessas Ei As promessas vão se cumprir Na tua vida Não é o fim Da tua história Talvez o inimigo Soprou por aí Que é o fim Da tua história Talvez o inimigo Soprou por aí Que é o fim Eita Da tua vida Mas o Senhor Tá falando Eu sou vida E vida com abundância E Deus vai te trazer Cura emocional Cura pra alma Cura física Cura interior Vai ter paz Vai ter alegria Continua semeando Porque tu tem semeado Em terra fértil Continua plantando Porque tu tem plantado Em terra fértil Irmão E a palavra do Senhor É como semente Onde ela é lançada Ela cresce Ela frutifica E dá bons frutos E chegou o tempo De você cantar O hino Da vitória Chegou o tempo De você se levantar E dar a volta Por cima Porque essa roda Filha 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 Eu sou o Deus Que mudo Deus abre uma porta Maior pra sua vida Deus abre uma porta De prosperidade De conquista De realizações E vai ter Uma mudança grande E vai ter Uma mudança Maravilhosa E essa mudança Vai trazer Um novo tempo Aleluia Vai trazer Um tempo De honra Tu vai sair Da mesmice Vai sair Desse cenário De sequidão E você vai ver A mão de Deus Te honrando Você vai ver A mão de Deus Te exaltando Escreve aqui embaixo Eu verei A mão de Deus Me honrando Amém queridos Compartilhe esse vídeo Com mais alguém Você que for novo por aqui Se inscreva no canal Pra receber novos vídeos Ative o sininho De notificações Na opção todas Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Aleluia irmão Você quiser abençoar E ofertar esse ministério Pode ofertar Através do Pix 165-681-61721 Tudo junto A chave do Pix É o CPF Amém Vou deixar fixado Aqui nos comentários Deus abençoe E até o próximo vídeo